Eu vou voltar a Zaybats, eu serei obrigada a matá-lo. Me conte tudo. Me obrigue. Achei que ele confiava em você. O que teria contado? A gente trabalha para a Zaybats. Ele segue as ordens de Jean. Sou mentirosa. O Ed nunca faria isso. Ah, é. E esse anel ao lado do túmulo? O que significa? Bruta idiota. Ele aceitou trabalhar para a Zaybats para ajudar seu avô. Imbecil. Não conseguiu fazer nada. Só prolongou a vida dele um pouco. É, você é uma boa adversária. Até que foi divertido. Agora, chega o Ed para voltar em sete dias. Ou, seria obrigada a matar todos aqueles que ele ama. Uma rasteira boa. Uhul! Nossa!